Olá pessoal, eu sou o professor Berê e é esta rede Active de idiomas. Já há sete anos no mercado, nós oferecemos cursos presenciais e online, onde mais de 10 mil alunos já passaram conosco. Nossa metodologia é a chamada Blended Learning, ou seja, o inglês misturado, aonde a ênfase é na conversação. Convidamos você também a entrar conosco no nosso programa Fluência em 18 Meses. Nós temos dois ritmos. O primeiro é chamado o ritmo moderado, aonde você dedica até 4 horas semanais e termina o curso em 18 meses. Agora, para aqueles que têm um pouco mais de tempo, ou então um pouco mais de urgência para terminar mais rápido, aí nós disponibilizamos até 6 horas semanais e o curso é então terminado em 12 meses. O nosso curso disponibiliza várias funções. Vídeo aula gravada, SOS WhatsApp, plataforma de exercícios, clínica de pronúncia, aulas de conversação e os nossos famosos plantões Tira a Dúvida ao vivo. E você, está esperando o quê? Vem com a gente, venha ser fluente em 18 meses.